Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do Mando, notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva para não perder os próximos vídeos e siga a gente lá no Instagram, arroba o Mandaloriano. Gente, finalmente, finalmente o trailer da segunda temporada de The Mandalorian saiu. Nós já fizemos um vídeo reagindo a ele, estou deixando aqui em cima para vocês. E agora é hora de pegar o trailer e dar aquela analisada, pegar todas as referências, todos os planetas, todas as criaturas e falar para vocês o que está rolando nesse trailer. Então, bora lá! Começando de cara, a gente já vê aqui a Razor Crash, que é a nave do Mando. E ela está parecendo que ela está meio abatida, parece que eles acabaram de sair de algum tipo de batalha no espaço. Porque você pode ver que ela está meio falhando e ele está fechando essa porta aqui atrás também. O que pode ser isso? Naquela cena que a gente vê mais para frente dele contra o X-Wing, pode ser que tenha danificado a nave dele, a Razor Crash, forçando ele a pousar em um desses dois planetas. Vamos passando aqui. Aqui nós vemos o Mando, de volta com o Baby Oda, no seu berço flutuante. E isso é claramente uma referência ao Lobo Solitário. Lobo Solitário era uma HQ, um mangá, e depois virou um filme contando a história de um padachim solitário, seu filho de três anos, que foi falsamente acusado e foi forçado a andar sozinho com seu filho em busca de vingança. A gente pode ver que o George Lucas foi muito influenciado pelo cinema asiático do Akira Kurosawa. Então, o Jon Favreau e o Dave Filoni queriam voltar às origens do que inspirou Star Wars. Então, eles estão voltando para essa parte mais do Western e dos filmes asiáticos. Na próxima imagem, a gente já consegue ver aqui uma cena bem familiar. A gente consegue ver um Tuscan Raider, né? Do povo da areia, em cima de um Banta, onde temos quase certeza que é Tatooine. Pelas fotos também que saíram no começo do mês, a gente pode ver uma ambientação que é muito parecida com o que a gente já conhece lá de Tatooine. Depois aqui, nós temos o Baby Oda e o Mando nesse planeta gelado. E a gente ainda não sabe qual é o planeta gelado. Eu separei aqui alguns planetas que a gente já conhece e alguns que ainda não conhecemos. A gente já conhece Hoth, que foi visto no Império Contra-Ataca. E conhecemos também Ilum, que foi o planeta usado para a construção da base Starkiller. Dos planetas que não conhecemos, temos Nelvan e Vandor 1. Olhando pelas fotos, acho que Vandor 1 tem esse aspecto mais montanhoso, pode ser que se aproxime mais. Ou pode ser um planeta totalmente novo, não sabemos ainda. E aí chegamos a essa cena e eles estão em um porto. Olhando em volta, conseguimos identificar a espécie Quoren, que é esse pessoal aí com cabeça de Lula. Como é conhecido informalmente no meio dos fãs de Star Wars. Essa espécie já foi vista na primeira temporada, na primeira cena. Quando o Mando entra na cantina e ele entra em conflito com uma dupla e um deles é exatamente dessa espécie. Vimos também essa espécie na trilogia original e algumas cenas sempre no background ali, sempre como figurante. Eles são nativos do planeta Moncala ou Moncala Mari. O mesmo planeta do Almirante Akbar. Essas duas espécies são como se fossem as duas etnias desse planeta. Tanto que em algum momento das guerras clônicas houve até uma guerra civil entre essas duas espécies. Se você lembrava, a gente viu até o dinheiro desse planeta. Foi quando o Mando recebeu o primeiro pagamento do Griff Gargill lá na primeira temporada. Então são pequenos easter eggs e referências de Mandalorian e da trilogia original. Avançando aqui, eu acho que a gente tem um dos grandes mistérios desse trailer, que é essa figura encapuzada. Enquanto eu estava fazendo a reação do trailer, muita gente me perguntava se essa era a Soka. E falou que era a Rosario Dawson. Mas olhando com calma, olhando aqui de perto, dá pra ver que não é a Rosario Dawson. E também não é a Bo-Katan. Quem nós temos aqui é a Sasha Banks. Sasha Banks é uma ex-lutadora de WWE que foi um dos grandes rumores pra viver a Sabine em live action. Se você voltar atrás, eu tenho um vídeo onde eu falo dos rumores do elenco. E ela estava muito cotada pra ser a Sabine. E eu tenho quase certeza que ela realmente é a Sabine. Por quê? Nesse trecho do trailer, a gente consegue ouvir a narração da Ferreira, lá da primeira temporada. E ela falou alguma coisa sobre reconectar com o Mandalore. Falando sobre o Mandalore, o que melhor do que ter a Sabine, que é uma figura central da cultura mandaloriana. Que com certeza, em algum momento dessa temporada, ela vai encontrar o Mando. Lembrando também que a gente ainda não sabe o que aconteceu em Mandalore, na Noite das Mil Lágrimas. Que foi praticamente um expurgo que fez com que os mandalorianos tivessem que viver escondidos. Não pudessem sair à luz do dia em grandes números. Como a gente viu lá na primeira temporada, eles ficavam escondidos no subterrâneo. Então eu acho que esse pode ser um jeito da gente amarrar toda essa trama que envolve Mandalore. Mais um motivo pra ela não ser a Soka. Como a gente pode ver aqui no final de Rebels, a Soka tá usando uma roupa até que parecida. Porém, a Soka, ela é de uma espécie diferente, ela não é uma humana. Ela tem esses dois relevos na cabeça dela, que são esses tentáculos. Aqui nessa imagem a gente pode ver muito bem. Ela não tem o relevo lá em cima. E ela também não tem os tentáculos saindo. Então, mais um motivo que leva a gente a crer que essa não é a Soka e é a Sabine. Aqui a gente pode ver que o mando pegou um dos barcos ali naquele cais, naquele porto. E ele pode estar indo de encontro a uma cidade subterrânea. Nesse planeta de Moncala, as duas espécies convivem em harmonia. Porém, a gente tem dois tipos de cidade. As cidades subterrâneas, como a gente já viu em Aquaman ali, como se fosse Atlântida. E as cidades sob o mar, como a gente viu aquela parte do porto. Então, a gente fica aqui especulando o porquê será que o mando está pegando um barco. Será que ele vai com o Baby Yoda para as profundezas do mar? Que tipo de segredo ele está tentando encontrar lá? E será que isso tem alguma relação com a espécie do Yoda? Aqui a gente vê os dois, né? No barco dá pra ver que ele está com umas quarens ali, né? Dá pra ver no fundo. E aqui nessa nova imagem a gente já consegue ver o momento que pode remeter àquela parte que eu falei mais cedo. Que a nave dele ficou danificada. Porque aqui a gente consegue ver dois X-Wing da nova república. A princípio você acha que eles estão fazendo uma escolta, né? Ou eles estão estudando, tentando se comunicar com o mando. Mas na cena seguinte a gente já consegue ver que eles estão atrás do mando. E está rolando uma perseguição. Eles estão atirando no mando. E essa cena me lembrou muito uma cena que a gente viu no curta animado. Que estava promovendo o Star Wars Squadrons. Que era uma perseguição entre um X-Wing da república e um TIE Fighter do império. Então foi uma cena que me lembrou bastante esse momento. Aqui a gente já consegue ver o Griff Cargan e a Cara Dune. Os dois com um visual um pouquinho diferente da primeira temporada. A Cara Dune com um uniforme, assim, um visual bem parecido. Com alguma mudança na coloração, né? Do uniforme dela. Um pouquinho mais de couro ali puxado pro verde água. E o Griff Cargan com uma roupa também um pouco diferente, com um tom de vinho. Mas o que chama atenção aqui é a barba, né? Do Griff Cargan, que ficou bem branca na primeira temporada. Ele tinha apenas um bigode preto. E agora, nessa temporada, ele já está com um cavanhaque mais esbranquiçado. Mas a gente pode ver que os dois estão em Navarro. Ou seja, podemos esperar que o mando retorne a Navarro pra encontrar esses dois. Aqui a gente vê o que seria, talvez, uma base imperial. Mas o que chama atenção é que todos os TIE Fighters são aquele modelo novo que a gente viu do Moff Gideon no último episódio da primeira temporada. Com essas asas que se dobram do lado. Nessa nova cena, parece que eles estão dentro de um Star Destroyer, né? Por esse visual interno super icônico, super clássico de um Star Destroyer. Então a gente pode esperar também alguma coisa nesse nível. O que será que poderia estar acontecendo? Por que será que eles estariam entrando em um Star Destroyer? Será que o Baby Yoda foi raptado pelo Moff Gideon e eles estão tentando resgatá-lo dentro desse Star Destroyer? Eu acho que é uma grande possibilidade. Eu acho que tem muita chance disso acontecer. Em seguida, a gente já consegue ver que vai ter uma perseguição com os Scout Troopers, a la Retorno de Jedi. Tenho certeza que eles vão conseguir fazer uma cena bem dinâmica, bem legal. Agora com os efeitos modernos que tem hoje em dia. Então eu acho que essa cena vai ser cheia de ação. E aqui a gente já consegue ver o Mando usando o jetpack que ele adquiriu no último episódio da primeira temporada. Será que os Scout Troopers vão perseguir o Mando nas Speeders enquanto ele está voando com esse jetpack? Ia ser um tipo de perseguição inédito em Star Wars. E eu acho que poderia ser visualmente assim, né? Como uma cena de ação muito, muito boa. Aqui parece que a gente já voltou, né? Para aquele planeta gelado. E o Mando e o Baby Yoda, eles parecem estar dentro de uma caverna. Talvez eles caíram aí. E aí eu fico pensando. Será que a gente tem a possibilidade de ver uma luta contra um Wampa? Já pensou? Eles estão presos numa caverna que nem o Luke ficou ali em Hoff. E aí aparece um Wampa e aí eles têm que se livrar dele. É uma possibilidade? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tem chance? Eu estou viajando. Passando, eu acho que tem a parte do trailer que eu fiquei mais intrigado. Eu não consegui ver o que é isso que está caindo, né? Entrando na atmosfera do planeta. Pode ser que seja a nave, a Razor Crash, depois dessa perseguição contra os X-Wings. Ela pode ter ficado unificada e caído na atmosfera desse planeta. Explicaria por que eles estão presos lá. Mas passou tão rápido que eu não consegui identificar se realmente era a Razor Crash. Se você conseguiu ver e sabe o que é que está caindo aqui na atmosfera, já comenta aqui embaixo e conta pra gente. Agora temos aqui o que parece ser um clube de apostas, algo clandestino, subterrâneo. E se você for ver lá no fundo, nós temos dois Gamorreanos. Os Gamorreanos a gente já conhece lá do Retorno Jedi. São esses aliens meio parecidos com porcos, que a gente viu aqueles guardas no Palácio do Jabba. Bem no começo do ano, o Jon Favreau postou essa imagem da direita que mostra uma escultura de um Gamorreano, onde ele falava da segunda temporada. Então, desde o começo do ano, a gente já sabia que ia ter essa criatura na segunda temporada. Aqui a gente consegue ver de perto os detalhes que realmente são os Gamorreanos, que é uma espécie bem legal e lembra muito da trilogia clássica, bem icônico. Então vai ser legal a gente rever eles. Aqui temos o Mando conversando com essa criatura, que nós já vimos lá na cantina de Mos Eisley. Essa criatura é um Abyssin, nativo do planeta Pis. O que é legal que o Jon Favreau e o Dave Lone estão fazendo é que eles estão pegando esses personagens que ficavam ali no fundo, eram praticamente figurantes, e eles estão trazendo para papéis mais importantes. Por exemplo, esse personagem aqui, a gente só viu ele passando muito rápido ali na cantina. E agora a gente vai ter um personagem com falas, um personagem que vai dar um trabalhinho para o Mando. Porque se a gente passar aqui, a gente vê que esse personagem vai em algum momento tentar passar uma perna no Mando para pegar o Baby Oda. Ele está dando uma emboscada no Mando. A gente chega na melhor cena do trailer, onde o Baby Oda faz a coisa mais fofa. Ele vê que o Mando já vai ativar aquela arma que a gente viu na primeira temporada. E o que ele faz? Ele já fecha o casulo dele. Saiba que vai ter porradaria, ele já está acostumado. Então isso é outra coisa legal. A gente já vê que o Mando e o Baby Oda, eles já têm uma dinâmica, eles já estão se conhecendo. E o Baby Oda já está ficando mais espertinho. Aqui, depois, a gente vê que tem uma cena de luta, né? Do Mando com praticamente todo mundo. E no final, a gente consegue ver um Zabrax, que é nativo de Iridone. Que a gente já viu nos jogos de Star Wars e Clone Wars também. E no final, a gente tem a já icônica frase, This is the way, para fechar o trailer com chave de ouro. E nós temos aqui o novo logo e a data de estreia lá dos Estados Unidos, que é dia 30 de outubro. Bom, essas foram as referências e easter eggs que eu consegui encontrar no trailer. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do trailer. Se eles esperavam mais ou ele cumpriu as expectativas. Na minha opinião, eu acho que o trailer foi excelente. Eu só gostaria de ter visto alguma coisinha da Soka ou do Boba Fett. Um segundinho ali, só para terminar o trailer com mais emoção ainda. Fiz a reação ao trailer hoje cedo, estou deixando aqui em cima para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muito conteúdo daqui para frente de The Mandalorian. Então já assina o sininho para receber as notificações. E compartilha com seus amigos que também curtem Star Wars. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. This is the way. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho